Ih, olha ela cheia de presentes! Ó, Maicon! Os bof deram a que deram pra ela! Ficou a bola toda, hein, Coroa? Eu sempre tive com a bola toda, queridinha. Não parece que você é só a bonequinha que sabe fazer, não, querido. Eu já tive com a bola toda porque eu já fui gandula do Bangu Atlético Cobre. Tá bom, querido? Que na hora era gandula que eu tinha falado Ah, vamos pra bola, pegava a bola... Ficou a bola... Eita, borra! A bola na minha cara! E eu não te conheci nessa época, não te conheci. Se bem que eu nunca joguei muita bola porque eu sou perna de pau. A perna continua aí, o pau é que subiu. Pelo amor de Deus! O que é isso? Que bastaria, gente. Ó, rapaz, não adianta não porque a gracinha, ela tá todinha na minha. Tá na minha. Presta atenção, rapaz, gente. Aqui é o bonde dos caídos. Eu com os peitos, você com os fintos. Eu... Mãe, mãe, vamos pra casa? Vamos, vamos pra casa, tá? Vamos do verbo eu vou pra minha casa, você vai pra tua, a Marraia vai pra dela e o Mike vai pra casa do cara. Mãe? Não manda que eu vou. Pô! Vai criar um problema comigo, rapaz. Que mané problema, rapaz? Eu sou pacha preta, eu não vou me responsabilizar, rapaz. Ah, mas sem favor que dá tarja preta, porra. Que tarja preta? Gracinha. Que que é? Dá licença, quer dar licença? Gracinha, vou fazer uma declaração de amor para você. Gracinha, meu amor, já tomei tudo na vida. Pinga, calote e prejuízo. Mesmo com seus dentes bambos, você é a razão do meu sorriso. Ahhhh! 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 Valeu! Para você. Não, não, não. Ah, mandou bem? Não, não. Mandou bem? Dá licença aqui que eu vou falar um negócio aqui. Pera aí. Eu tô toda arrepiada. Aê! Meu pai é um poeteiro. Ah, você também, tô toda arrepiada que é um verso curto que chegou a me dar um soneto. Desce microfone aqui porque eu também sou poeta. Não, não. Eu sou poeta. Vai lá, Saramago! Não vai sair coisa boa aí. No alto deste morro, tem lixão, tem lixarada, e tem também o meu amor, minha gracinha retata. Sou muito massa do meu pai. Ah, gente, sabe o que eu quero? Vocês vão pra porra porque aí vai ficar do verso. O cara é pixi, porra. Meu Deus. Chega. Chega nessa cafonice de roda de poesia, senão vai atrapalhar minha clientela. Aí quem vai rodar a baiana... Aí vai ser eu. Tá bem solto, mãe. É bom mesmo. Eu pareço falhaçada porque, porra, tô afim de alguém descabelar minha palhaça e ninguém... A vovó é uma foda e tá chorando aqui, porra. Dá licença, dá licença. Seriamente? Ah, isso é o que, Cacau? Gracinha, eu não vou desistir de conquistar o seu coração só para mim. Ô, amor. De vichê pros fracos, melhor mesmo é nem tentar, irmão. Vixe! Que roda presa, o quê? Que roda presa? Que roda presa? Que roda presa? Você não precisa comprar presente. Eu não preciso comprar presente. Eu compro presente porque eu tenho que comprar presente porque eu sou o presente, rapaz. Você tá maluco, rapaz? Olha aqui, rapaz. Tu não passa de um brindezinho daquele bem vagabundinho. Tá me esculachando, é isso? Tá me esculachando? O que é que eu quero fazer? O que é isso? Oi, maiquinho. Tu com sede não? Bora tomar uma cervejinha ali no canário? Não, não. Quero ver gracinha. Não, eu pago hoje. Hoje eu pago. Presentes, presentes. Vamos levar o presente. Você que levanta. Agora aqui, ó. Acho melhor vocês não pararem pra beber, não. Cate o quê, minha filha? Ô, pai, é o seguinte. Não, não, não. Vamos parar com essa palhaça daqui que ela não pode brincar com a vida dos três pessoas desse jeito. Mamãe estará dentro de casa com outro homem. Meu irmão! É que é! Não é, cara? Falou. Não, eu não sou baú. A vida é muito louca, né? Chão do porco. Nossa, que loucura. Tu lembra? Aquela vez em Bangu que nevou pra comer um cachorro quente? Eu nunca esqueci dessa linguiça. Sai da minha frente! Sai da minha frente! Isso vai dar um problema. Não, não. Não, não. Pouca vergonha é essa? Tu tá de sacanagem? Estava tentando, mas tu chegou antes. O que vocês estão fazendo aqui? Posso saber? Não, eu que quero saber o que esse sujeito aqui tá fazendo aqui. Não, sujeito não, querido. Não gostei do teu tom porque ele tem nome e sobrenome. Tião do porco. E aí, parceiro? 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 Parceiro eu não tenho nem no jogo, irmão. Que porra é essa? Que maneira parceira é essa? Ei, baixa o teu tom, ô vermelhão. Baixa o teu tom. Baixa o teu tom. Baixa o teu tom porque eu quero mais respeito. Eu só vim dar um copo doga pra esse homem porque um copo doga e um wi-fi não se nega pra ninguém. Ô, 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 vocês dois aí. Eu te amo, é meu camarada, porra. Ah, é teu camarada? Então não vale nada igual a você, rapaz. Ei, putão, olha o teu tom com ele, tá? Respeita as visitas, tá? Ele é meu amigo. Claro, é uma amizade profunda e de raiz, velho. É, raiz de mandioca, né? Ô, gente, será que só eu que tenho consciência nessa casa? Ah. Não é nada amigo deira, não. Isso já foi namorado deira. Comida sua erra. Espera uma. Passou dos limites, passou dos limites. Querido, ô, limite é pra ser ultrapassado. É o que eu falo pro meu gerente do bonde. Olha aqui, parceiro. Presta atenção no que eu vou te falar. Vaza! Calma, gente, calma, gente. Vaza! Calma, calma, eu não quero ver sangue aqui. Calma, calma! Vaza! Para, calma, calma, para. Gente, vamos bater a calma. Moreira, você ficou no vermelho, porra? Você tá no vermelho porque eu fico nervoso? Eu fico vermelho e com a cabeça roxa. Ah, não fica mesmo. Não fica mesmo. Então eu não vejo, porra. Não vai discutir isso aqui agora. Não vai discutir outra hora. Vai, vai. Só deixa o copo que ele vai levar meu copo. Vaza! Não vai queimar a cara de uma, não. X pra daqui, cara. Vaza! 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 Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Eu tô cansada de ser uma mulher requisitada e gostosa, porra! É o seguinte. Fala. Eu tô me sentindo balançado. Ah, deve ser labirintite. Senta aqui um bocadinho. Não, não, não é isso, não. É que eu balancei quando eu te vi, meu amor. Ai, para, Tião. Que loucura, nossa. Senhor. Não, eu sei que as coisas acabaram rolando sem dever. Não, ai, que loucura, vida, porra. Ai, sei lá, Tião. Eu também quero te ter. Ah, então. Eu adoraria entrar num rolo contigo de novo. Peraí, 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 peraí. Tu quer entrar num rolo, é? Tu vai entrar num rolo? Tu vai enrolar esse morro daqui pra cima agora mesmo, rapaz. É só um empurrãozinho, cumpadinho. Que que é, rapaz? Tá pensando o quê? Valeu, valeu. E olha lá, parece o Bruce Willis e The Rock do metaverso. Ô, ô, Bruce Willis e The Rock, se eu fosse você, não me metia com o Tião, não. Que o currículo dele é longo, hein? Porra, longa. Há muito tempo que no meu RH não vem um currículo tão longo. Porra. E qual que é o problema, gente? Aí não. Qual é o problema de eu beber uma água com ele? Manhã? Parou, hein? Parou por quê, querida? Onde come dois, come três. Come quatro, cinco, se derra. Vixe! Parceiro! Chega aqui. Vou te falar uma parada. Esse galinheiro aqui tem dono. O galo sou eu. Tá entendendo? Tem dois caminhos. Desiste ou cai fora. Are you ready? Desiste ou cai fora. Agora eu vou é pra dentro, cara. Namorão, namorão. Namorão. Eu vou apostar dez no Whindersson e no Popó aí. Vou apostar dez. Olha aqui, cara. Que ninguém ganha nada, porra. Vai, vai. Tu vai. Aposta em mim, cara. Vai, vai. 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 Não, tomoa com idade pra fazer essa palestra, né? Que o Samu não está subindo essa porra desta comunidade. Vamo circulando, esses dois velhos bobos. Porrra! Vamo vamos. Tão circulando. Atenção, freguia. Você que está chegando por aqui, venha comprar um sabonete do Pablito. É um sabonete milagroso, ele não é Mister M, Mas vai fazer mágica na sua cara Pode comprar dois a cada dez dentistas Recomenda Obrigado, obrigada, minha galera Faz a promoção da carne Arroz favorizado, 1,99 Alves com a grama, 3,99 Seu batilagado, assim, 12,99 Não perca o carro, zerinho, zerinho Toda semana, vai lá Arroz, olha de diamante Nos envolve, nos fascina Me deu os sabonete tudo, hein, Bárbara Esse povo é muito louco, esse povo que compra Britinha, teu irmão é empreendedor Tô pensando até em virar coach, sabia? É, coach e picareta, né? Ih, qual foi? Tá doidão? Respeita a minha jornada, irmão? Nasci pra ser líder, pô É, nasceu pra ser líder de pavilhão Deixa baixo, deixa baixo Tô boladão já, tô esperando aí O Tião chegar com a minha mercadoria E nada Quem é, maluco? Quem é esse, maluco? O raseiro que tá me... Mano... Tá fazendo o cu, Pê, Bárbara? Nossa, que loucura Pablo, eu vou querer encomendar uns sabonetes Contigo, viu? Beleza, meu Pra usar lá com as minhas clientes Gente, é tanto pé rachado Que chega lá que chega a rachar a minha cara Maicon, Maicon, Maicon Acho melhor tu não fazer isso, não Que isso pode trazer problema pra tu Por quê? Oi, Brentinho Pô, você tá sempre jogando balde de água Ai, vai chorar de novo Não, 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 não Tem razão, tem razão Pô, ela tem razão Ela tem razão Ela tem razão Ela tem razão, aonde, Mariana? Não pode chamar mais pra ele Respeita teu irmão Toma aí a dívida da minha mãe logo Tem mais Pablo, tu Ih, rapaz Olha ele aí, Tião, pô Não morre tão cedo Como é que é, Pablo? Eita Como é que é, Pablo? Como é que é, Pablo? Como é que é, Pablo? Isso dói Ô, grande Tião, tu trouxe minha mercadoria, meu irmão Tá da mão Ô, Tião, você é o melhor de sempre Meu Deus, gente do céu Tião do porco? Essa voz Essa voz Essa voz Graça Meneghel Em carne, osso e chubacão Pô, mas o tempo só te favorece, hein? Pô Não, eles até me chamaram Mas Ju me ligou pra fazer a garota do tempo No lugar dela Ué, cara, de que tu não foi? Porque eu tava sem crime Ô, tempestade? Oi De onde é que tu conhece o Tião do porco? Eu tive uma situação com o Tião do porco Eu meio que namorei A gente ficou A gente ficou lá Dezoito pra dezenove Gente, pô Estamos falando do início do século passado, então Sim, tem mais de um século Que eu não te mando pra casa do cacete Pô Não, mas daqui eu vou Mamãe, mamãe Que isso? Tião, caraca, que mundo pequeno, né, meu irmão? Agora que eu sei que você conhece minha mãe, conheceu a minha família Bem que tu podia me dar um desconto aí nas mercadorias, né, meu irmãozinho? Uma coisa é uma coisa, meu negócio é a parte Opa Ouçou na mamãe Ouçou na mamãe Eu senti um negócio Vamos lá dentro de casa pra gente poder beber uma água Relaxar um bocadinho, tá bom? Gente, se o Loureiro e o Moacir descobrir isso aí vai dar bem blend Ah, rapaz, olha só Você é um roda-presa, rapaz Só vim deixar a pizza aqui, ó Pizza? Pizza aí Mas não pedi pizza Não, quem pediu foi o Tião, só vim entregar O Tião? Ai, meu Deus Valeu, valeu O que é isso, meu irmão? Tem que encostar em mim, brother? Ah, vai dizer que tu não gostou Calma, amarraya 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 Porra, encostou em mim Calma Fica confiado, pô Eita Fica confiado Tá certo Pelo amor de Deus, predador Corrada nele E aí, qual foi? Quem trouxe pizza? É o Tião O Tião, filha Esse grande homem Tá vendo? Timão e Pumba O cara sabe fazer direitinho, brother Olha lá O Tião pega pesado, hein, parceira Você falou de Rei Leão Me deu um gatilho Eu quero conquistar novas terras Então, queria mandar os puto velho pra longe Sim, estou pedindo divórcio Sim, isto é um aviso prévio Isso 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 eu não tava preparando O que que houve? Mãe Tá no vibracal Ah, no vibracal Tá no vibracal Tá no vibracal Tá no vibracal Gente Quer uma suda? Tá no vibracal Gostou do rig story? Gostei 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 Eu vou atender lá fora Que o sinal aqui tá fraco Não, atente lá fora Que o sinal aqui é fraco Gente, ele atendeu no telefone É uma coisa mais gostosa Ele tem classe, né? Ele nunca que vou atender um telefone dele Eu vou ali Aí, a gente pode ir Alô Fala alto que o sinal aqui tá ruim Ai, que homem gostoso, né? Não Eu tô na atividade, rapaz Ai, tava doido pra botar minha chubaca na atividade Tó É o seguinte, Marandrade Eu achei um motário aqui na comunidade Como é que é? É Já eu vou pegar a casinha dela, moro? É Como é que é? O que que eu tô... Que palhaçada é essa, Tião do Porco? Calma Que eu vou pegar a lanchada e eu... Olha, calma com a tua vida, hein, cara Tá acontecendo aqui, bro O que que tá acontecendo aí, velho? Ah, não Tá pegando aí O que 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 foi? Tá acontecendo aqui Que esse Tião do Porco Ele deve voltar pro chiqueiro Da onde ele veio Esse filho da... Olha, mamãe O que 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 é isso? Por que que você tá falando assim do Tião, mamãe? Ele tava interessado na minha casa, esse puto É, o que? É Puxa vida Nossa, mas eu confiei tanto em tu Eu te dei mais crédito do que eu coloco no meu celular Olha, foi um livramento Foi um livramento mesmo desse puto E eu fui livrar e ele foi embora Vai embora daqui, meu irmão Vai embora daqui, meu irmão Vai embora daqui, meu porra 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 O vencedor, cara Ele ganhou o maior desconto Então eu vou E eu Que perdi meu tratamento de bereza Ah, não vai ter nem pizza mais aqui Pra quem vai pedir pizza aqui pra gente? Nossa, gente Eu fico satiado que ele ia rodar os meus panfletos, né? Ah, ele ia rodar, mas rodou antes Ah Ele ia rodar Vamos parar? Vamos para...